Show! Manda abraço também especial para o nosso apoio cultural, Tiel Moura. Também minha parceira, Cássia Blonde Ré, você muito mais bonita, né Cássia? Tamo junto! Mestrezinho, nosso apoio cultural também, a galera da Top Sport. Bom, Eton, quando você tá no show, qual a música que a galera não deixa você ficar sem tocar, Tô? Essa que eu acabei de cantar é uma delas. É sucesso, né, Tô? Tá na boca da galera, Tô? Mas tem outra. Tem outra? Diz coração. Vamos cantar? Vamos lá. Essa é a sagrada aí. Vamos lá, Tô! O Cléber pra galera! Diz coração, o que é que eu vou fazer pra arrancar essa saudade do meu peito, pra acabar com isso e sofrer? Diz coração, o que é que eu vou fazer pra arrancar essa saudade do meu peito, pra acabar com isso e sofrer? Diz coração, o que é que eu vou fazer pra arrancar essa saudade do meu peito, pra acabar com isso e sofrer? Vem me leva pro teu mundo, que o meu acabou. Ai, 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 ai Esse amor não tem limite Eu te quero do meu lado Vem ficar aqui comigo Diz coração, ouro O que é que eu vou fazer? Pra arrancar essa saudade do que eu pego Pra acabar com esse sofrer Diz coração Onde foi que eu errei? Que eu errei? Será que amei demais? Vem me diz que eu não sei Ai, 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 ai Vem matar essa saudade, amor Vem me leva pro teu mundo E o meu, ai, 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 ai Eita Vai lá meu irmão Gosto dessa música pra caralho Um pouquinho mais de play Um pouquinho mais de play Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com teus olhos, pareço menino Deitar em teu colo o mundo não me surpreende Sou homem maduro, mas na tua frente Pareço menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobrir que não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou homem maduro, mas na tua frente Não sou mais que o menino Você me abraça e a tristeza vai embora A dor que existe A dor que existe Fica na porta pra fora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Logo o coração esquece Do que a gente se adora Só que a gente se adora Só que a gente se adora No ar No ar Se deixam levar É fácil viver É fácil viver É fácil viver Que se adora Que se pode inventar O amor O amor O amor O amor O amor Sem limites Sem limites Pra sonhar E pareço um menino São duas músicas De um grande ídolo pra mim Fá